Música 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 Assim, assim, conforme assim Amo a todos os amigos Levanta a tiaja E a navarra Amo a tiajita 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 Música Música Esquimisque Música 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 El sabato es amigo de Yanamaki Música Papalo Ramírez Quispe Música Aí está como asca, como o tema. Conforme se trabalha, tem que ser amigos. Mañana vendrán a morte, todos se acabarão. Para que se quedarão? Para o outro ou para a outra? Ah, cuidado com o sonso. Para a outra. Sim, não? Isso não passa por sonso. Para que trabalhar tanto? Claro. Tem que desfrutar da vida. Mas não com a outra. 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 Vamos, Arturo Luzão! Vamos, Arturo Luzão! Vamos, Arturo Luzão! Estamos sentando todos, arriba la mano, arriba la mano! Vamos, Arturo Luzão! 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 Amém. 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 Música Pasita a paso, pasita a paso, pasita a paso Música Y quicha la quicha, la quicha, la quicha de quicha Música 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 Música